Portal Boazão do Madeira Mais um sucesso ao vivo e a coisa que vai a galera curtir E isso lá tem um teclado gravando mais uma Alô meu parceiro Alain Bagaceira Meu parceiro Rafael Divulgações Vamos embora curtir mais um sucesso aí Assim Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Ela me pede mais, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho de nem Alô parceiro Marlen e Adriano Alô meu garoto Vamos se pra cima Assim, vai Sensacional Do jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela por... Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Ela me pede mais, não para não meu bem E vem jogando gostosinho pro pai Vem sentando de ladinho Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Ela me pede mais, não para não meu bem E vem jogando gostosinho pro pai Vem sentando de ladinho É sensacional Do jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela por... Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando de ladinho pro pai Vem sentando gostosinho Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando de ladinho pro pai Vem jogando gostosinho Vem deslizando vem, que eu tô gostando vai Porta o botão do madeira Chegando o Marcelo, você vai mostrar pra curtir Tá, tá vendo os teclados, tá vendo mais um, hein? Vamos puxar a caminheta assim Ei, ei, aí DJ Ei, ei, aí DJ E toca, toca toda outra vez Ei, ei, aí DJ E toca, toca toda outra vez E toca, 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 toca legal Que a moça na dança seja zingar E toca, 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 toca legal Que a moça na dança seja zingar Pão de pão de pão de pão, essa beiradão Vem, vem, vem curtir meu peiradão Bá com que ter Hão, sabe, eu vou, vem, vem curtir meu peiradão Ei aí DJ, ei aí DJ E toca, toca toda outra vez Ei aí DJ, ei aí DJ Toca, toca toda outra vez E toca, 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 toca legal Que a moçada dança sem a sua E toca, 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 toca legal Que a moçada dança sem a sua E bom, 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 vem com sua beiradão comigo Vem curtir meu beiradão, na noite de Deus Sim, manda que pão, manda que pão, manda que promessar, vira tão comigo, vem, vem curtir assim comigo Oh, beira, beira Portal Forrozão do Madeira E agora o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, hoje eu quero é dançar Adoro o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, hoje eu quero é dançar Sinto clima, energia, vem comigo balançar, vem curtir meu Beiradão, Beiradão, vamos Beiradão Sinto clima, energia, vem, vem curtir meu Beiradão, Beiradão, vamos Beiradão Adoro o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, hoje eu quero é dançar Adoro o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, eu tô fofinha de dançar Adoro o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, é demais, hoje eu quero é dançar Adoro o Beiradão, 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 eu quero é animação, 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 eu sei que ele é demais, é demais, é demais, é de dançar Adoro o Beiradão, eu quero é animação, 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 eu quero é Me adoro Beiratão, Beiratão, Beiratão Eu quero animação, animação, animação Eu sei que ele é demais, é demais, é demais Hoje eu quero é dançar Me adoro Beiratão, Beiratão, Beiratão Eu quero animação, animação, animação Eu sei que ele é demais, é demais, é demais Hoje eu quero lançar Portal Mozão do Madeira Mais um ao vivo aí pra galera curtir, hein? Vamos, parceiro, Vaninho Fera E a moçada da banda FBF Vamos, sim, para curtir assim, ó E arruma a sua mala que hoje eu vim tirar você de frente aqui Pode vir tirar sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me dizer, tá? Não tô nem a mim, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vamos, sim, vamos, ai Vamos, sim E arruma a sua mala que hoje eu vim tirar você de frente aqui Pode vir tirar sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir E a minha família vai me dizer, tá? Não tô nem a mim, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vamos, 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 vamos Portal Forrózão do Madeira Hoje eu saio de casa cruzando os dedos É dia de jogo e eu apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorro latindo, olhando, pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Junta pra nós e vamos embora E acertei a produção Hoje eu saio de casa cruzando os dedos É dia de jogo e eu apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorro latindo, olhando, pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Junta pra nós e vamos embora Portal Rosão do Madeira Tchau Tchau Jaman E En strictly Fe Tchau Y Karen Ei Je Me Bien Mars Vivia num aqui de net, o nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de ilusão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? E agora pega o ron de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem o rir Tchá, 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 tchá Vai! Vira tchá, 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 tchá Morava num aqui de net, o nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de ilusão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem o rir Tchá, 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 tchá Vem! Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, bagacete, mas sim Vai! E toda vez que eu sinto o seu perfume E morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa 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 Minha deusa